Esse remédio aqui é uma dose única, tá? É remédio pra pulga. Esse aqui é pra pene, uma dose pra ela, vou dar uma cápsula pra ela. E esse aqui é pro Max, que é pra cachorro pequeno. São doses diferentes, tá? Então, tem que dar com a comida. Eu vou servir a ração dele. A comida, né? Aí eu vou dar, junto com a comida, vou dar, botar na boca e pra eles comerem a comida também. Assim eles não vão sofrer com o estômago, porque é muito forte, entendeu? E o efeito é pra durar três meses, tá? Pra não evitar as pulgas. Pra eles não pegarem a pulga. Dizem que é muito bom. Eu vou dar hoje, tá? O receitado pro veterinário, pra pene, pro Max. O Max, cadê o Max? O Max já tá aqui esperando a comida, esperando a comida, né, baby? E a pene? Você também vai comer? Tá com fome? Ai, eu tô hungry? Ai, eu tô hungry, mama? Ó, esse é o tamanho da cápsula que tava dentro aqui. Vou ter que cortar com a tesoura, porque tá bem fechado. De manhã eu dou uma porção, assim, de ração seca. E a noite eu sempre misturo com algo úmido, algo molhado. No caso eu comprei seis latinhas desse aqui por quatro dólares, tá? Que é tipo de um bife. Mas quando não tem isso, eu pego o resto de molho, de carne que sobrou. De frango, qualquer coisa aí misturo, tá? Assim eles não enjoam, né? E fica saboroso. Tá? É só pra dar um sabor a mais na comida. Essa latinha aqui dá pra uns dois, três dias. Aí eu misturo a água fervendo. Ó. Que é pra amolecer um pouquinho a ração, pra deixar ela mais macia. E pra... Pra distribuir melhor esse molhinho, pra dar um saborzinho na ração. Pra ela ficar úmido e gostosa. Às vezes também, quando eu faço sopa pra nós comer, nós tomar, aí quando sobra eu guardo na geladeira. E cada dia eu vou pegando um pouquinho, eu esquento, né? E vou colocando o caldinho de sopa, assim, misturado, pra dar um saborzinho. Porque a sopa tem legumes, tem frango, né? Bem nutritivo, então eles adoram também. O objetivo aqui é deixar diferente. Tipo, não comer de manhã e de tarde seco. Pelo menos eles comem diferente à noite, né? À tarde. Fica úmido, molhadinho, com saborzinho diferente. Fica úmido, com saborzinho diferente. Fica úmido, com saborzinho diferente. Fica úmido, com saborzinho diferente. Um animal ou um peço? O que mais fresco? Ai, eu o banhei hoje. Está olhando rico. Espera, espera, espera. Espera. Calma! Calma, Beti! É super dourada. Gold. É eurinó com ganas. Max, vamos lá. Ei, Max. Ei. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. 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 Ei.